Oi gente, tudo bom com vocês? Prazer, o meu nome é Eliana. Hoje eu tô começando esse novo canal querendo mostrar pra vocês muita coisa boa. Eu quero trazer positividade, eu quero trazer alegria pra você, eu quero falar sobre saúde, alimentação, sobre interação com a natureza, sobre exercícios físicos, muita coisa interessante. Quero trazer pra vocês tudo o que eu acho que é importante pra mim. O que eu quero de bom pra mim, quero de bom pra vocês. Então eu espero que vocês fiquem felizes. Esse canal vai ser uma família, então eu espero que vocês façam parte dessa família. Tô muito, muito, muito feliz por estar aqui hoje, porque eu tô realizando um sonho. Eu tinha esse sonho de ter esse canal e hoje vocês estão aqui comigo. Quero pedir pra vocês, do fundo do meu coração então, o like, aquele like maravilhoso. E peço que vocês se inscrevam nesse canal, porque a gente vai ter vídeo de segunda-feira, vídeo motivacional, isso mesmo. A gente vai falar muita coisa legal. Eu quero que vocês comecem uma semana abençoada, uma semana feliz, iluminada. Toda segunda-feira a gente vai bater um papo pela manhã. E durante a semana, a gente vai ter um vídeo especial. A gente vai ter assuntos variados durante a semana. Então eu espero por vocês. Eu conto com vocês e tô muito feliz de ter vocês aqui comigo. Muito obrigada. Agradeço. Adeus. E a vocês. Aquele beijo.